O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa mudar E tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa mudar Nos teclados nossos, ó O nosso santo bateu e a te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem o quê? O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa mudar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa mudar Eu quero ver todo mundo numa louca Eu quero ver todo mundo numa louca Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem a pressão E tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa mudar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sobrou E tudo que é meu hoje é seu, no fim nem precisa mudar Segurando uma roupa Valeu, valeu galera!